Se você fecharia o congresso, e o Jair disse, fecharia sim, e completaria o que os militares não fizeram. Então eu queria perguntar ao Jair, se você tem ainda essa posição, Jair? É, você está vendo a evolução do ser humano aqui. É a figura... É a figura... É a figura de linguagem, né? Muitas vezes a gente usa... Curiosidade intelectual. Não é educação o problema? Ah, os professores são mal pagos. É a curiosidade do povo mesmo, e isso tem a ver com aquela lei das cinco pessoas. Você é a média das cinco pessoas com as quais você passa mais tempo. Se as pessoas perto de você te botam para baixo, você vai para o nível delas. É, por aí, né? Naquela época, eu estava reverberando toda a insatisfação da sociedade para com o Parlamento do Brasil. Como hoje, palavras muito mais pesadas, frases mais pesadas, o povo também direciona para o Congresso Nacional. Eu sou um ser humano antes de ser deputado federal. E só para deixar claro aqui, o que é fechar o Congresso? O Congresso tem fechado por aproximadamente dez meses. Ou seja, não tinha nenhum militar lá, com fuzil, ninguém entra, ninguém sai, não tinha cadeado na porta. O Congresso não produzia leis. As leis eram feitas pelo Executivo via decreto-lei. Senadora, depois de 88, o Congresso tem fechado por mais de dez anos por medida provisória. E o Executivo legislava e pega o padrão das medidas provisórias do agora, Nova República, e o padrão dos decretos-lei. Há uma diferença enorme. Inclusive, temos hoje umas 30 medidas provisórias que não foram votadas ainda lá de 2001. Uma, inclusive, trata da lei de remuneração dos militares. Há um completo descaso para com as Forças Armadas, nessa medida provisória. A culpa não é da Ana Elia, nem minha. É do presidente das duas casas que tem a obrigação de botar as medidas para serem votadas. Então, isso é Congresso fechado antigamente, isso é agora. Se nós tivéssemos ainda a medida provisória antes da última regulamentação dela, antes da última versão lá, emenda à condição, você poderia fechar o Congresso por medida provisória. Tem a ver com esse grande evento aqui, que a gente está aqui para chicotear o governo. A culpa é do governo. Tudo bem, é culpa do governo, eu concordo. Mas eu vou um pouco além. A culpa é da taxa de juros. O maior vilão desse país chama-se taxa de juros. Por quê? Para desigualdade. Vamos lá. Um milhão de reais não é muito dinheiro. Um milhão de reais é até beleza. O rico tem muito mais que um milhão de reais. Mas um milhão de reais o cara trabalha com 35, 40. Dá para conseguir um milhão de reais. Se você guarda um milhão de reais no banco, com a Selic pagando 14% no Tesouro Direto, 140 mil, 12 mil por mês passivo. Você não faz nada e você já recebe 12 mil por mês. Essa taxa de juros para o cara de cima. Para o cara de baixo, ele vai comprar a geladeira das Casas Bahia e paga esses juros. Então ele pobrece, enquanto o juro lá em cima está. Porque, beleza... É como diz aquela música, né? O rico, o de cima sobe e o de baixo sobe. Bom, 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 bom. Isso mesmo, isso mesmo. Aí o que acontece? O de cima sobe e o de baixo desce. Mas é um elemento meio hipócrita da gente. Porque, beleza, eu quero ficar rico. E quando eu ficar rico, eu vou botar meu dinheiro no Tesouro Direto. Porque é o melhor investimento do mundo. Você vê a Alemanha pagando juros negativos. O mundo imprimiu um dinheiro, a Alemanha está pagando juros negativos. Estados Unidos também está por ali. O Brasil paga 14% de juros. Eu, quando eu ficar rico, vou botar meu dinheiro no Tesouro Direto. Mas eu botando meu dinheiro no Tesouro Direto, o que eu estou fazendo? Eu estou dando grana para o governo. Gastão. O governo que eu tanto critico. E aí? Eu estou sendo hipócrita, cara. Hipócrita. Todo mundo, tipo, todo mundo aqui, vocês investem, é hipócrita. A gente critica o governo, mas a gente dá dinheiro para ele no Tesouro Direto porque o melhor é um investimento bom e a gente está ali, ó, com o boi na sombra. Eu conheço muita gente que vive de, cara, de renda fixa. E no país como o Brasil, beleza, você tem um juros tão alto assim, 14%. O que acontece? Você não tem inovação. Procura um Venture Capital que ganhou dinheiro no Brasil, cara. Venture Capital. Não vale a pena. Porque o cara vai arriscar a grana dele para ganhar, sei lá, 30% de retorno, enquanto ele bota 14% na mão do governo, senta lá, cruza as pernas e vai para a praia. E está rendendo. Então, a taxa de juros, tipo, como é que a gente acaba com essa taxa de juros alta? Beleza. Cortando geral no governo. E a gente está vivendo, hoje em dia, uma tempestade perfeita. Eu acho a tempestade perfeita. Está muito bom ser brasileiro hoje em dia. Primeiro, porque está rodando todo mundo. Os corruptos lá, que o nego botou em Brasília, está rodando um por um. E cada vez que um cara sai preso, estoura um champanhe. Isso é bom. Porque, assim, quando eu era pequeno, no Brasil, o rico não ia para a prisão. Nem o corrupto. Hoje vai. Eu até brinco que o Brasil é o país com o maior número de bilionários na cadeia. Tem dois. Ah, o Esteves já saiu. Mas é o Esteves e o Odebrecht. E tem uma galera com grana na cadeia. Acabou isso. E outra coisa. Cara, eu não quero discutir política. Temer, foi golpe ou não foi? Você bota um presidente novo lá e ele sai cortando o gasto, ele está com a mão presa. Por quê? Pô, ele vai deixar o eleitor, o cara que botou ele lá em cima? Pô, você me decepcionou, cara. Eu votei em você e você fez isso. Você está me afetando. Cara, ninguém votou no Temer. Ninguém votou no Temer. Quem votou na Dilma votou no Temer. Cara, ele não tem rabo preso. Pode cortar geral mesmo. É isso que a gente precisa. Aí o juro vai diminuir. Essa desigualdade que a gente está falando vai diminuir em longo prazo. Você quer comentar, Gê? Dispenso a comentar uma discussão desse nível. Pergunte para um pai e para uma mãe o que ele acha do filho fumar maconha. Nós tivemos, Anamela, há pouco tempo um sacrifício enorme para aprovarmos leis sobre álcool no volante. O elemento que fuma maconha, ele tem o seu tempo de reação aumentado. Com toda certeza, levaremos mais casos de acidentes. Imagine, eu vou pegar um avião daqui a pouco para o Rio de Janeiro, vou lá no banheiro, fazer as minhas necessidades, e vejo lá o cara com a roupa vermelha da TAM fumando maconhaço. Eu vou entrar no avião e daí eu vou para o avião e ele está lá no cockpit. Tem cabimento isso? Outra coisa, fala em liberar que vai diminuir a violência. Meu Deus do céu, hoje em dia, de quem produz até quem vende em final da linha, alguém paga imposto para isso? Alguém paga ICMS? Quem trabalha nisso aí, tem carteira assinada, está na cara. Se você for legalizar, vai aumentar o preço, não vai diminuir. Vai continuar o pessoal comprando, vai continuar comprando do marginal. Você pode ver, o cigarro mesmo, a Anamélia é do Estado aqui, do Estado aqui, que é voltado para a indústria do tabaco, em uma parte considerável. Hoje em dia, o tabaco, o cigarro não é legalizado no Brasil? Qual a média de contrabando de cigarro? Chega a 30%. Quando ultrapassa esse número, alguém chega no governo e fala, olha, temos que fazer uma operação aí, dizer que vai combater o descaminho, para nós aqui baixar esse percentual, não fica ruim para a gente sobreviver. E outra coisa, quando se fala em legalizar também, teríamos o THC geneticamente modificado. Ele é muito mais viciante, e causa muito mais males ao ser humano. Haverá uma concorrência nesse sentido. Sem essa, é legalizado. Quem quer liberar algumas coisas, libere o que é dele, o que bem entender, não tenho nada a ver com isso. Tem uma frase do Grant Cardone, que é um influenciador digital americano, o cara tem um avião e tudo, ele fala o seguinte, você quer ganhar um milhão de dólares, afete positivamente a vida de um milhão de pessoas. A Kefra YouTuber ganha mais dinheiro que o PHD da USP, porque ela afeta de algum jeito, seja com entretenimento, seja gerando valor, seja despertando a confiança no público dela, porque ela tem esse alcance de um milhão de pessoas. O PHD, ele passa cinco anos da vida dele escrevendo aquela tese para meia dúzia de pessoas lerem. eu estudei durante o período militar, estou com 61 anos de idade. Naquele tempo, vergonha era escola particular, a pura de qualidade. O professor tinha como exercer sua autoridade em sala de aula. E o currículo escolar não é este, para ser educado, porque eu sou muito educado, sofrível como hoje em dia. Ana Amélia, quando eu era primeiro-tenente do Exército, eu fiz o curso de técnico para consertar geladeira e máquina de lavar roupa. Pode ter certeza, se eu fosse hoje viver disso, primeiro eu estaria ganhando mais que a maioria do pessoal que tem curso superior. E não estaria desempregado. Se você hoje pega um moleque da quinta, da nona série, saindo da escola e pergunta, sete vezes oito? 70% não vai saber responder. Hoje em dia, com o politicamente correto, com lei das palmadas, lei do bullying, o professor e a professora são coitados em sala de aula. Se não mudarmos isso e fizermos algo parecido com o que as escolas, algumas escolas dos Estados, do Amazonas e Goiás fizeram, militarizando-as, isso, tendo em vista a disciplina, nós não temos como recuperar a nossa garotada. A nossa garotada hoje em dia se forma sem saber absolutamente nada. Temos que mudar isso daí. mexendo no currículo escolar e dando meios ao professor civil também, exercer a tua autoridade em sala de aula. Quando nós levávamos uma bronca em sala de aula, pedia, pelo amor de Deus, que aquela informação não chegasse para os nossos pais, que em casa não era bronca não, era pé do vidro, o bicho cantava e ninguém ficou traumatizado por causa disso. Minha mãe teve sete filhos, todo mundo bem encaminhado, graças a Deus. Então, a educação, não é isso que está aí. Prova do PISA, em setembro, 67% da molecada não sabe fazer uma regra de três simples, a garotada da nona séria do ensino fundamental. E 70% não sabe interpretar um texto. Isso foi juntando escola pública e privada. Se fosse só pública, chegaria próxima a 100%. Alguns acham que botar um diploma na parede resolveu o problema dele. Não resolveu, não. Essa é a minha ideia sobre a educação, tratar com seriedade, autoridade e currículo escolar adequado. Exato. É bem diferente quando você vê uma pessoa que afeta tanta gente quando você vê, por exemplo, o que era a riqueza do Eike Batista, que afetava basicamente o governo e o pessoal do BNDES. Aí já é outro ponto que eu ia trazer bem no início da discussão e acabei esquecendo. tem um livro chamado The Rise of All Nations, que é de um estrategista de mercados emergentes do Morgan Stanley, um indiano chamado Hushir Sharma. E ele traz uma dicotomia entre o good billionaires e bad billionaires. Bons bilionários e maus bilionários. Ele usa o Brasil como exemplo dos maus bilionários. Por quê? E tira, acho que são quatro fatores. O primeiro, de que indústrias vêm esses bilionários? Quando está associado ao rent-seeking, ao network, ou à extração, como petróleo, mineração, à construção civil, real estate, já é um ponto negativo para aumentar a desigualdade, a corrupção e o baixo crescimento no país. Aí o outro é o seguinte, pô, o Brasil tem muito bad billionaire. Segundo ponto, ele chama de turnover, que é, pega a lista de 20 anos atrás a lista de 10 anos atrás, vê como é que mudou. Os Estados Unidos mudam para caramba. O Brasil é a mesma galera. Desse mesmo ponto, ele vem, pô, self-made. A riqueza desses bilionários vem de geração. Então, o cara herdou aquilo. Você pega a lista do top 10, é muita gente herdada. E o último ponto é a porcentagem da riqueza desses bilionários ao PIB do país. E países como a Alemanha, dos maus bilionários, a Alemanha é tipo 2%. Os Estados Unidos, 8%. E o Brasil, quase 40%. O pior caso é a Rússia, mas a Rússia é outro problema. Mas, assim, eu acho que isso vai se perpetuar. Está assim, pronto. O Brasil é assim, não tem como tirar o cara de lá, ele chegou lá e pronto. Agora é fazer esse gap diminuir. Mas, como todo intelectual, o próprio riqueza é um intelectual, ele mostra o problema, mas não gera solução. Não mostra a posição para nada. Mas diminuir as barreiras de entrada, porque, senão, você precisa ser de uma certa altura para conseguir entrar no clubinho dos ricos. Inovação. E é muito mais difícil você inovar no Brasil, de você... Taxa de juros de novo. Por exemplo. Exatamente. Então, você conseguir licença, você conseguir abrir uma empresa, você conseguir crédito no Brasil, isso é muito mais difícil. Ou seja, quem consegue pagar o seu advogado, o seu contador, quem já vem de uma família rica, consegue manter dentro do clube. Agora, para entrar no clube, você mantém a maior parte da população fora dele. Aí, o clube do bom bilionário, que é o cara que ficou rico por causa do supply and demand, oferta e demanda. Mercado. Magazine Luiza, mercado. Mercado. Gerou um produto bom, está gerando um serviço bom, vai tolando de dinheiro, você vai ficar bilionário. Aí, cara, o grande ícone da geração Y brasileira é um cara chamado Flávio Augusto, que ficou rico com o curso Wise Up. Aí, volta aquele ponto de gap de informação. ele ficou rico com o Wise Up dizendo, aprenda inglês em 18 meses. Eu desafio qualquer um aqui a mostrar uma pessoa que aprendeu inglês em 18 meses no Wise Up. Aí, o cara ficou bilionário, mas ele ficou bilionário por causa do gap de conhecimento do Brasil. O gap, porque o cara, o cara, o cara faz o curso do Wise Up e ele vê, caramba, aprendi inglês, bota no meu currículo aprender inglês, mas, na verdade, o cara não sabe nada. Aí, vem a Olimpíada 2016. os gringos mandaram muitos elogios para a Olimpíada, para o Rio de Janeiro, logística, deu tudo certo. O ponto negativo, não foi a segurança, o ponto negativo das pesquisas dos gringos foi o nível de inglês dos brasileiros e, principalmente, dos voluntários. E os voluntários da Rio de 2016 tinham que falar inglês. Aí, volta aquele gap de informação. Caramba, os caras não falam inglês porque fizeram o cursinho. Mas eles viram o quanto que os brasileiros sabem de sociologia, história e geografia? Aí seria outro indicador. Olha, a Venezuela fechou a sua fronteira, ou melhor, a Colômbia fechou a sua fronteira para com a Venezuela. O pessoal lá não passa. Não foi feito um muro, como o Trump falou que queria fazê-lo no México, mas o muro ali é espaço físico, rios, pontes e forças armadas. O pessoal, então, está saindo na horizontal, está indo para Roraima. São centenas que chegam por dia. Parte deles estão se avolumando na periferia, juntando-se à favela já criada pelas irresponsáveis demarcações de terras indígenas que vêm ocorrendo naquela região. E também ficando, no meio do caminho, ocupando reservas indígenas. Ou seja, estamos com um problema social lá. em Roraima, você não tem como fazer uma hidrelétrica, porque o rio Cotingo, o pessoal encheu de índio e demarcou como terra indígena naquela área toda. A energia vem lá da Venezuela e de péssima qualidade. E sempre também com apagões. A Alemanha começou a sentir o problema na pele em liberar de forma completamente sem controle o pessoal que chega do norte da África para a região. inclusive, já que é um tema que eu não domino, mas eu sempre acusado, há poucas semanas executaram um jovem lá homossexual. Dentro lá também, este pessoal não admite a homossexualidade, bem como chega a gente de outros países da África que vão no bolo. Estão agora criando lá campos de refugiados gays. A Alemanha está num conflito, não tem como botar mais gente para dentro. É muito bacana falar que temos que acolher. Vamos fazer o programa então, adote o refugiado na tua casa. Está ok? Na tua casa. O Brasil é a nossa casa. Aqui não pode entrar qualquer um. Não! Já não basta os cubanos que estão aqui legalizados, entre aspas, fantasiados de mais médicos. Além de nós mandarmos um bilhão e 300 milhões para Cuba todo ano, infelizmente o governo Temer revalidou por mais três anos esse processo, até eu quero elogiar o Hugo Chávez aqui, porque do meu lado meu coração muito mole em alguns momentos. Ele acreditou na medicina cubana e morreu. Agora, a Dilma, Lula, genuíno, contém problema, vem para cá para o sírio libanês. Nós não podemos fazer do Brasil a casa da mãe Joana. Eu não tenho o certo, mas, Ana Amélia, o pessoal que vem do Haiti, lá no Acre, governo do PT, vem em verdadeira excursão, romaria de ônibus, são jogados aqui em São Paulo. Aqui o Haddad acolheu a galera, inclusive, começou a botar para frente um plano de Bolsa Família para eles. Alguém tem que pagar isso daí. essas pessoas, lógico, merecem a compaixão, merecem nós buscarmos talvez uma solução, mas, tem que ter controle, porque junto com eles vem uma minoria que é a escória e o preço pode ser muito alto para nos levarmos dessa pequena escória no futuro. Vamos voltar, eu nasci em 1990. Quando eu era pequeno, eu ligava a televisão e eu não encontrava negros de destaque, eu não tinha um espelho, para mim era só o Mussum que sofria bullying do Didi por ser preto o tempo todo e o Jacaré do Tchan que ganhava a vida rebolando, está ligado? E eu, por um momento, com cinco, seis anos, eu rebolava igual o Jacaré, porque aquela era a minha referência. Apesar de eu ouvir meus avós vêm da favela assim, meu pai é piloto de avião, ele foi militar, oficial e tal, eu não venho de um background tipo do Fernando Holliday, mas eu não tinha exemplos nesse mundo. O que mudou para mim foi no ano de 1996 aparecer um filme, não sei se vocês lembram, Space Jam. Space Jam tinha um negão chamado Michael Jordan que era a pica das galáxias. Entendeu? E eu olhei, pô, esse cara, ele é preto que nem eu e ele está tendo sucesso na vida dele. Onde é que ele está? Ele está nos Estados Unidos. Cara, eu vou ter que ajustar a minha vida para ir para lá, porque eu sei que aqui o negro não tem vez. Beleza. Aí eu só consegui ir para os Estados Unidos imigrando com 15 anos. E aquela coisa, a grande diferença é a seguinte, cara, é um fator que eu não vejo no negro. Eu vi no moleque, cadê ele? Não está aí não, o Holliday. O fator arrogância. Eu já falei que inveja é bom, a sociedade diz que inveja é ruim, eu falei que inveja é bom, agora eu vou dizer que a arrogância é boa. Por quê? Ele valoriza, o negro americano valoriza a sua individualidade. Boom. Michael Jordan arrogante para caramba. Barack Obama, para o povo lá, para os trumpianos, cara, o cara é arrogante para caramba. Kobe Bryant, tudo arrogante. eu falei, cara, eu gosto da atitude dessa galera. Os caras do hip hop ganham dinheiro ostentando o que eles têm nas letras. Eu falei, pô, legal. E volta aquele primeiro termo de falta de exemplo, falta de motivação. Minha motivação é assim, cara, eu sou negro, ninguém no Brasil me dá esse exemplo. Eu vou para lá, porque eu vejo gente que nem eu se dando bem. Beleza? Aí, beleza, puxando o ponto para frente, eu não posso ser hipócrita e dizer que, cara, eu entrei na Universidade da Pensilvânia, que é uma das melhores instituições do mundo, mas eu entrei como cotista. Eu, tipo, no programa lá de honra, eu era o único negro do negócio. Aí, aquela coisa, eu não posso me fazer de coitadinho porque eu sou negro. o grande ponto para mim é o seguinte, cara, eu vou usar isso aqui como uma carta na manga. E tem muito o que falta, assim, da galera, tipo, eu apanho de movimentos negros na internet o tempo todo, os caras, tipo, fazem bullying comigo, por causa de, cara, tem que ter essa carta na manga. Você tem que usar a sua raça como, cara, uma motivação a mais de aquela coisa que o próprio Mano Brown, do Racionais MCs, que é comunista, mas ele tem uma frase legal, pô, olha só, você já começou, eu vou parafrasear, não é assim, mas você já começou a vida na desvantagem por ser, agora você vai ser duas vezes melhor. Você vai ser duas vezes melhor. Então, beleza, os negros americanos têm só 18% da população lá. Aqui, cara, a gente é quase 50, se contar os passos e tal. Como é que eles conseguiram ter Oprah de bilionário, um presidente negro num lugar assim? Por causa do fator arrogância, porque eles têm individualismo e eles não se vitimizam. Agora está começando o Black Lives Matter, mas quando eu fui há 10 anos atrás, cara, a gente está aqui, a gente vai botar para ferrar, para é, isso aí. Vamos para a prática, né? Em 2014, a minha querida Dilma Vanna Rousseff foi para Quito, no Equador. eu comecei a seguir os passos dela. E lá, entre os absurdos que ela teve reunida com o Nassu, que é o nome de fantasia do Fonte de São Paulo, decidiram criar uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Descobriram que a chave do sucesso para o poder é o voto eletrônico, Smartmatic. Comecei a trabalhar na Câmara, então, como evitar, né, chegar em 2018 e de novo, nós ficarmos no mínimo na dúvida se houve fraude ou não. Então, aproveitei um projeto na Câmara e apresentei emenda ao mesmo, criando aqui a figura do voto impresso. Bem, aprovamos, não foi fácil aprovar o voto impresso, não foi fácil, ok? Ninguém era apavorável. Eu comecei a falar para a galera, pessoal, assim como nós duvidamos do voto a presidente, em 2018, pode o PT, da mesma forma, introduzir votos de legenda numa quantidade considerável de sessões, eles vão botar 80 deputados biônios aqui dentro. Precisa aparelhar apenas o, aparelhar o judiciário é importante, né, para a ditadura, é muito importante a ditadura hoje em dia, né, mas também o legislativo também. Então, em função disso, conseguimos aprovar a emenda. Dilma Rousseff, vetou. Depois, nós derrubamos o veto. Hoje, para 2018, então, por enquanto, Ana Mera, nós temos que procurar lá o ministro presidente do TSE, o Gilmar Mendes, para que ele realmente tome providência, né, para que em 2018, nós, ao votarmos ali, vamos imprimir, vai aparecer na tela o voto do pessoal que nós queremos votar, concordou, aperta um botão, é impressa num papel, tudo bem, aperta outro botão, ele cai na, ele cai na una. e nós podemos, no dia seguinte, eu, Ana Mélia, se quisermos, já que temos autoridade nessa área, pedir uma recontagem total ou parcial do nosso município e tem que bater 100% ou disponibilizado eletronicamente, o dia anterior, com o papel. Então, o primeiro passo é esse, lisura das eleições, afinal de contas, o único país do mundo que adota esse método é o nosso. Conclui aí, gente. E nós temos que mudar, então, a grande mudança, e não o resto, eu guardo contigo, nós temos que deixar esse Estado, mais com o meu corpinho, assim, né, mais palatável, mais leve, isso é muito importante, até porque, os nossos colegas, Ana Mélia, ficam o olho um pouquinho menos gordo para cima do Estado, nós diminuindo ele, tá ok? Vou completar o ponto dos dois, meu trabalho hoje em dia, basicamente, eu viajo o mundo e comparo a geração Y de cada lugar. É esse, escrevo livros, vou para o meu blog, escrevo artigos e jogo para viralizar nas redes sociais. E uma grande conclusão que eu tive, na França, o cara, o padeiro, que nunca estudou, ele ganha seus mil euros por mês. O cara que estudou a vida inteira, fez bacharelado, fez mestrado, fez especialização, o cara que tem emprego, ele ganha os mesmos mil euros por mês. É aquela coisa, aonde a população jovem vai tirar inspiração para tocar o barco para frente, se todo mundo está ali naquele mesmo nível. Aí, beleza. Tem outro agravante, que é o seguinte, é aquela coisa, o cara trabalha um ano, tem um negócio chamado na França, chamado chomage, chomage, o cara trabalha um ano, não nem um ano, seis meses e pede para o chefe dele demitir. O Estado banca ele com aquele mesmo salário durante um ano inteiro. Então, o cara faz viagem e fica em casa coçando o saco. Cara, eu estou muito orgulhoso de ser brasileiro agora e estar no Brasil agora, porque a gente tem desigualdade. E desigualdade, como ele falou lá no início, gera inveja, inveja é um sentimento muito bom, cara. Inveja é bom, porque você se motiva para ver o cara lá, por exemplo. Ah, agora é um exemplo, eu sou escritor, o Leandro é escritor, o Leandro vendeu 800 mil livros, eu não cheguei lá ainda, eu tenho inveja dele, eu vou trabalhar duro para vender 800 mil livros, está ligado? Há três, quatro semanas, ele, num bloco destinado aos amigos do Cunha, ele botou eu falando, parabéns Eduardo Cunha, e mais nada. Eu falei, parabéns Eduardo Cunha pela forma como conduziu o processo de impeachment. entre Cunha e Quinaga do PT, botei no Cunha, no passado, entre Severino e Cavalcante, nosso partido. E, não, nosso partido lá atrás, mas é um amor muito profundo que eu tenho por vossa excelência, e tem certeza que só tem para comigo também. e o nosso querido aqui, o Grinhal, eu fiquei com o Severino Cavalcante, lamentavelmente ele pisou na bola, em vez de dar gorjeta para o garçom, ele pegou, pisou na bola e saiu fora. então a questão ali, antes de mim, pela letra de alfabética, o Galbra Vieira salvou Marighella. Ué, salvou Marighella. Eu recomendo a vocês, são 60 páginas, leiam o mini manual de guerrilha do Marighella, por favor, leiam, está em vigor até hoje. Ou alguém acha que o PT saiu de lá e eles estão mortos? Não estão mortos, não. Alguém acha que as Forças Armadas não tiveram participação no processo de impeachment ao lado da lei da ódio? Estão enganados. Foi sondada, inclusive, a possibilidade da Dilma baixar um decreto criando Estado de defesa. A história é muito longa. Se você ler o livro do Mujica, uma ovelha negra no poder, aqui não tem para vender por aqui. Um colega meu comprou lá no Uruguai. O Mujica é bem claro que Dilma Rousseff tomava decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Eu abri os olhos para o caso, coronel Brilhante Ustra. Vou voltar ao Brilhante Ustra. Abri os olhos. Chamar de torturador, não tem nenhuma sentença criminal que estão sendo julgados contra ele. Não existe. Naquela guerra, naquela guerra, de um lado estava ali Zé Dirceu, agente do Serviço Secreto Cubano, estava Dilma Rousseff, cujo primeiro maridão sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para Cuba, só para falar pouca coisa. Ok? Estava genuíno. Do outro lado, estavam homens patriotas como Carlos Alberto Brilhante Ustra. A esquerda sempre tenta se vitimizar. Como estão falando agora que foi golpe. Gop, é golpe, é golpe, é golpe. Ok? Foi tão golpe quanto em 64. Fala em 31 de março, mas o Congresso caçou. o João Goulart no dia 2 de abril de 64. Já aí, vamos concluir. Então, foi uma homenagem que eu prestei naquele momento a um homem que ninguém tem coragem de prestar. Tem medo da verdade. A verdade dói. A verdade tortura. Querem torturar. Querem torturar. Vocês querem torturar. essa molecada desocupada da UNE, leve-os e trancanfique-os na biblioteca. Vão ser torturados lá. A verdade é uma só. Não podemos fugir dela. Terminando aqui. Eu sou cristão, já li a Bíblia toda, né? E tem lá João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lógico que isso daí, a verdade é Deus. Mas trazendo para o nosso meio aqui, nós só podemos evitar que se repitam coisas que nós não gostamos no passado, nós conhecemos a verdade hoje. Olha, não existe democracia ou ditadura sem forças armadas. E nunca, em nenhum país do mundo, uma ditadura entregou para a oposição o poder. E nós, militares, fizemos isso. E se fizermos isso, é porque não estávamos numa ditadura. Pô, às vezes eu penso que o problema aqui não é entre o rico e o pobre. É essa dualidade entre rico e pobre. Eu acho que o grande problema é o gap de conhecimento entre um e o outro. Porque o cara de cima leva, ele leva, ele aproveita que o pobre é burro e não corre atrás de conhecimento, ele não lê, ele não expande sua mente, ele assiste a Globo o dia inteiro e ele fica bitolado ali. e isso se perpetua. E esse gap de receita, de renda, tem tudo a ver com o gap de conhecimento entre o cara de cima e o cara de baixo. E a grande solução, pelo menos na minha, no meu ver, é fechar esse gap. Como é que a gente fecha esse gap? Aí, pô. Vou passar já, Jair. Começando com você, eu queria falar um pouco sobre a PEC do teto. Tem toda essa polêmica. Eu queria saber a opinião de vocês sobre se essa PEC é boa para o Brasil. E, no caso do Jair, eu gostaria que comentasse, espera aí, só um minutinho, aquele vídeo que você primeiro disse que era absolutamente contra e aí, no dia seguinte, ou sei lá, dois dias depois, mudou de ideia e passou a ser a favor. A gente evolui, né? Que maravilha para os liberais se eu tivesse votado contra, hein? Vamos lá. Fique tranquilo que ninguém quer a volta, os militares não querem votar pelas vias indiretas, como aconteceu no Congresso, não. Vamos votar pela via direta. E não com o general, mas com o capitão. Pode ter certeza disso. Quanto à PEC, o Plano Cruzado, um dos erros do Plano Cruzado, primeiro que foi na canetaça, foi no canetaço. Então, por exemplo, quem produzia isso daqui e tinha o preço lá em cima, sobreviveu por mais tempo. Quem produzia a mesma coisa com o preço lá embaixo, sucumbiu. Os militares das Forças Armadas são os piores na questão salarial. O recruta que presta o serviço militar obrigatório, ele ganha 700 reais brutos por mês. O final da carreira nossa, o coronel, está aquém do início da maioria das carreiras típicas de Estado, que começam ali com 15 mil reais, um pelo outro. Então, fiz um vídeo, sim, fiz análise como os militares iam entrar nessa PEC. Não fui no jantar do Temer no domingo, nem estava em Brasília. No dia seguinte, mentira, disse que depois do jantar eu mudei, né? Me trocando para um prato de comida, estaria meio ilógico da minha parte, né? No passado, não vendi meu apoio ao Lula, em 2003, ele queria me dar aí a superintendência do Oroposso Santos Dumont. Mas vamos lá. No dia seguinte, reuni-me com o ministro Geddel, com o ministro Padilha, com o ministro do Planejamento, com o general do Exército representante da Defesa, e mais a divisão, e mais a parte técnica toda. conversamos por mais de uma hora dentro do Palácio do Planalto. Depois fomos falar com o Michel Temer. Tive 15 minutos com o Michel Temer e resolvemos ali, né? Um assunto onde, no momento, eu estou tendo acusado de barganhar privilégios para militar. Ana Amélia, a senhora aqui é do Rio Grande do Sul, nenhum militar trabalha bem de 60 horas por semana, sem hora extra. Nós temos hora para chegar, não temos para sair, não temos fundo de garantia. Nas Olimpíadas agora, os militares de Brasília, que ficaram no Rio, ficaram três meses descansando seis horas por dia, 18 na rua, um estresse enorme. A garotada perdeu a namorada, ou, se não perdeu, eu tinha que negociar com o Ricardão, lá, quando voltou para Brasília. Perderam estudos. A nossa vida é essa. gente nossa está garantindo as eleições por aí. Não é justo, não é justo você manter os militares nessa situação salarial com reajuste apenas, o equivalente até a inflação do ano anterior. as evasões, Ana Mera, capitães e terrenos das Forças Armadas, a média, são 240 por ano. São quase 700 segundos e terceiros trajetos na mesma situação. Estas não são as Forças Armadas que nós queremos. Jair, temos que passar. Então, encerrando aqui, conversamos com o presidente Temer, assumiu o compromisso publicamente conosco ali e eu resolvi, então, votar sim. Eu ia votar sim, independente de qualquer coisa, mas, valeu o não, chegamos à reunião sozinho, Ana Mera, coisa maravilhosa, tem a receber. Eu estava sozinho, tinha o deputado federal comigo aqui, a minha sombra, a minha sombra aqui, que é o Eduardo Bolsonaro, foi comigo para lá também. Negociamos, conversamos e a questão das Forças Armadas, pela palavra da República, está pacificada. A gente passou uma hora aqui discutindo, falando. O que eu não gosto de debates, assim, é que você fala, fala e no final fica vento. Então, vamos concluir esse negócio aqui direito em termos de conclusão. O que a gente falou na última hora? Vamos lá. A gente falou sobre o gap intelectual, que é a curiosidade intelectual, falta de conhecimento, no meu caso, arrogância e inveja, é bom? Vamos lá. Vamos fazer um wrap-up do que a gente discutiu agora, para não ficar aquele vento, ah, não, a gente está aqui uma hora falando, um falando, um falando, e não saiu nada. Vamos concluir aqui. Vai lá, Diogão. Instituições, o governo parar de atrapalhar, o governo tem instituições que sejam baratas, ou seja, empreender tem que ser barato, trabalhar tem que ser barato, enquanto isso for custoso, só vai conseguir empregar e conseguir empreender quem tem a grana para assumir esse custo. Então, esse custo tem que diminuir. O que mais a gente falou aqui? Acho que o grande assunto é que a desigualdade não é tão importante quanto a miséria. É, pobreza é absoluta, desigualdade relativa. O que mais? Não, me parece que... Oi? Não, a gente está uma hora aqui falando, tem que sair daqui com uma conclusão, caramba. Boa, boa, boa. É sério, tipo, porque assim, é uma crítica construtiva, há eventos, até palestras, assim, você fala, e assim, a gente é, intelectual, tem as ideias, mas e aí, o que a gente vai fazer com isso? Está ligado? Não, a minha última pergunta até foi nesse sentido, buscando a questão, o governo tem um papel, precisa fazer alguma coisa para a gente resolver esse problema? É um problema de verdade? E aí, o meu ponto de vista, da coisa que a gente conversou aqui, cara, desigualdade não é um problema, existe sim, eventualmente, para algumas pessoas, um incômodo em relação à desigualdade, mas eu acho que se a gente precisa combater alguma coisa, esse combate precisa ser com a pobreza, com a miséria absoluta, isso sim, é algo que me parece mais caro e que deve ser motivo de maior preocupação do que a desigualdade. Até porque a desigualdade, me parece, tem efeitos não, efeitos bons, a gente colocou aqui, tu mesmo levantaste, fazendo referência à inveja de que isso motiva as pessoas a buscarem mais. Mas eu gostei da tua intervenção, porque é muito comum, tem muito palestrante que ele fala, ele fala coisas interessantes e conta piadas que as pessoas riem, mas, no fim das contas, o que ele disse? Qual foi a grande mensagem? Minha conclusão é a seguinte, olha só, eu sou um cara muito otimista. Então, assim, agora, para a gente finalizar, a grande mensagem de cada um de vocês a respeito do tema. Caramba, bota muita pressão em cima de mim, então deixa quieto. Não, eu ia falar, eu sou um cara muito otimista, e assim, eu vou até fazer um merchan, eu tenho um livro chamado Hackeando Tudo, que é autoajuda para vagabundo. Eu escrevi esse livro para realmente gente que não gosta de ler, para a juventude brasileira acordar e tomar tapa na cara. E a versão online está cheia de palavrão, porque a pessoa está ali, ela tem uma aversão a livros, porque ela cresceu lendo Dom Casmur, Machado de Assis, que não tem nada a ver com a realidade dela. Então, eu boto o livro na frente da pessoa e ela, pô, igual você, o Guia Politicamente Correto é uma linguagem totalmente informal, totalmente aberta ao público. Beleza. Eu, voltando ao assunto do meu livro, cara, uma das principais conclusões do negócio é uma diária de gratidão, porque a gente, nós seres humanos, temos a tendência em reclamar de tudo, reclamar da vida. Aí, esse hack do hackeando tudo é o seguinte, pô, pega um caderninho, escreve cinco coisas pelas quais você é grato hoje. Eu sou um cara otimista porque eu estou no Brasil, como eu falei antes, é a tempestade perfeita, porque o nosso maior inimigo é a taxa de juros e o governo. Está cortando. E a corrupção? Está cortando. E a falta de ambição da juventude? Isso aí vai começar, está cortando. Então, comparado aos países, cara, semana passada eu estava na Bósnia, no Kosovo, e lá aquela coisa da igualdade da França, mas assim, ao invés de ganhar mil euros, os caras ganham 250. 250 é o padeiro, 250 é o cara do mestrado. E as pessoas não têm aquela ambição de sair dali, porque foram afetadas pelos pais que cresceram durante o comunismo de Tito. E, por incrível que pareça, 98% das pessoas que eu conversei por lá são nostálgicas ao comunismo. A gente não tem esse problema, porque o futuro é muito melhor que o presente e muito melhor que o passado foi. Então, eu estou, cara, eu estou muito otimista com o Brasil, as instituições estão mudando, tem um evento desse tamanho para discutir essas coisas. E outra coisa, cara, gratidão, porque a gente é uma potência econômica grande para caramba. Não é uma Sérvia que tem 5 milhões, uma Bosnia que tem 3 milhões. Mas, cara, a gente tem um mercado que consumiu 200 milhões e tem a maior fronteira agrícola do mundo e o nosso yield de agricultura é mais alto que em qualquer outro país, fora os Estados Unidos e tal. Mas a gente é muito produtivo, a gente tem comida, o mundo vai faltar comida, a gente tem água e comida, cara. Então, a minha grande conclusão, cara, é parar um pouquinho, parar de reclamar, porque, cara, está bom para caramba ser brasileiro. Hoje em dia, ano passado não, mas hoje em dia está bom para caramba ser brasileiro. Obrigada. Obrigada. Obrigada.